Brasil! Master System, o futuro veio antes! Bom galerinha, tá eu aqui, o colecionador, e vou fazer uma apresentação abrindo a caixa do Master System Evolution. Evolution, tô calmo gente! Gente, esse Master System aqui, eu ganhei ele no 38º encontro do grupo do Canal 3, eu participei do torneio de Saturno, de Bomberman do SEGA Saturno. Pelo segundo ano consecutivo, pela segunda vez que eu joguei o Bomberman do Saturno, eu ganhei esse Master System. Tem ano passado eu ganhei um volante de computador, né, teve uma chave aí de 64 pessoas aí que participaram, e eu fui pra final, disputei aí. Quero mandar um abraço aí pro Giovanni aí, que me proporcionou uma das melhores partidas do torneio, que foi pra final comigo também no ano passado. E, sem mais delongas, né? Gente, eu tô super empolgado, né, eu ganhei esse torneio aqui, foi muito show de bola. Vamos lá, ó, já saiu a primeira lasquinha, ó, tá saindo, ó, ó, tô calmo gente, ó, 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 ó. Mano, deslacrei, tá valendo menos 500 agora. Olha! Gente, tô calmo. Mega Drive, o passado é agora! Bora! Gente, olha que lindo isso! Gente, vem comigo, monstro. Mano, tô calmo, gente. Olha lá dentro da caixa. Master System Evolution, com 132 joguinhos. Vamos lá. Vamos tirar ele aqui. Olha aí, ó. Olha que da hora, gente. Mano, ele vem aqui com o manualzinho. Vocês estão vendo o manual primeiro que eu, hein? Vou mostrar aqui o manualzinho do Master System Evolution. Até que vem uma folha grande. Jogo de Xbox nem manual tem. Tô calmo. Então vamos lá. Ele vem no plástico bolha bonitinho, né? Gente, olha o Master System aqui, gente. Tô calmo. Ele vem no plástico. Tô calmo, ó. Olha o cheirinho de novo. Tô calmo, gente. Vamos lá. Olha aqui o Master System. Ele vem com a entrada pra dois controles. O cabo parece que é grande. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui na caixa o que mais que a gente tem. Acho que não deve ter muita coisa, não. Opa! Já saiu o plástico do controle. Vamos lá. Olha aí, gente. Mano, aqui é a melhor parte, gente. Dois controles originalzinho de seis botões da Tectoy. Essa edição de seis botões eu não tinha. Então já é mais um controle aí pra coleção. E eu acredito que esse controle vá funcionar no Mega Drive também. Eu vou falar um pouco da qualidade dele já de primeira impressão aqui. Eu que tenho um entendimento um pouquinho de controle de Mega Drive. Então, ele tá meio que original, meio que pirata esse controle. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um controle fácil aqui, ó. Eu tenho um controle aqui, ó. Da PG Games. Esse controle custa 15 reais. E já de começo aqui, esse controle já é mais resistente que esse. Já assim, de primeira impressão, assim. Ele tem uma pegada assim, parece que é meio pirata. Mas é o original da Tectoy. Mas, tipo, parece que é meio pirata. Os botões desse aqui é mais da hora que desse aqui. Mas, né, fica aí a primeira impressão aqui, né. O start aqui. Agora vamos ver na hora da jogabilidade, né. Apesar que Master System não tem muitos jogos dinâmicos, assim. Tipo Mortal Ultimate, que é muito mais preciso, né. Mas, tudo bem. Eu gostei do controle. Tá escrito Tectoy. O cabo dele é bem fininho. Eu achei muito simples esse cabo. Atrás não vem escrito nada. Então, vamos lá. Tô calmo, gente. Eita, caiu o controle. E, por último, um plastiquinho, né, do outro controle. E vamos lá. Agora, né. O cabo de áudio e vídeo. Que esse aqui eu achei bonito. Tá colorido pra caramba. Só em cores vivas aqui. Ao vivo é assim mesmo, hein. Tô feliz, gente. Ganhei esse aqui no torneio. Foi muito show de bola. Eu vou mostrar pra vocês o Master System funcionando, né. Porque o Master System tem que tá funcionando, né, gente. Não adianta ganhar. Tá lacrado. Tirei do lacre agora. A televisão já tá ligada. Eu vou ligar ele aqui. E eu tenho aqui um conversor multiplicador RF do Mega Drive. E eu vou ligar ele aqui na televisão, né. Vamos ver aqui. Tá ligadinho aqui, bonitinho. Vamos lá. Agora, uma cena inédita. Pela primeira vez no YouTube. Pela primeira vez no YouTube. Deslacrando o Master System. Vamos lá. Pôr ele aqui no chão. Gente, o chão tá limpo, tá, gente. Não se preocupa, não. Se eu tô jogando no chão, é porque o chão tá limpo. Vamos lá. Ó, o cabo aqui tem um pouquinho mais de um metro, ó. Preciso dar pra vocês verem. Vou ligar ele aqui nessa tomada longe pra caramba. Aqui eu tenho uma tomada que é longe pra caramba. Porque eu, quando eu fiz o quarto, eu esqueci de colocar a porra da tomada mais perto. Mas aí tudo bem. Vamos lá. Bom, eu vou tirar o Mega daqui. Se der, né. Se der pra tirar, eu tiro. Tiro. Agora eu vou colocar essa basezinha aqui. É, mas não chega aqui o Master. Lascou. Então vamos lá. Vamos colocar. Ainda bem que ele só tem duas entradas, né. Vermelho e... Sem mais delongas, né. Vamos colocar o controle. E tem que funcionar, né, gente. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Olha aí o cabo. O cabo é um pouquinho grande, né. Mais de um metro. Tá valendo. Vamos lá. Uhul. Ligando. Liguei. Parece algum LED. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Ah, ô. Olha aí, gente. Master System aqui, ó. Primeiro jogo do... Vamos jogar aqui. Deixa eu ver. Ver se dá pra voltar. Ixi, apertei um jogo que eu nem conheço. Grand Prix. Cadê o som? Cadê o som dessa miséria? Vamos ver qual que acelera aqui. É o C. Olha aí. Olha! Funcionando. Só não sei o que aconteceu com o som. Agora, vamos ver se tem reset esse Master. Esse Master aqui, acho que ele não tem reset não, gente. Então, eu vou colocar um jogo do Sonic aqui. Ué, voltou no mesmo jogo? Ah, não. Aqui, ó. Vamos ver. Acho que é o botão C. É o A. Começa já na letra B. Vamos subir aqui. Tem que ter o melhor jogo do mundo aqui. Alex Kidd, Miracle World. Não, esse jogo aqui é de princesa, né? O problema é que eu não sei o que está acontecendo com o áudio. O áudio está aqui, certinho. É, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Mas tudo bem, está valendo. O importante é jogar Alex Kidd. Para quem não sabe, vai sair o vídeo da série Hackers do colecionador Alex Kidd 2. Miracle World 2. Gente, estou calmo. O Start é no controle, né? Já vamos usar o Inter. Rala! Rala, virado! Morri, mano. Estou calmo, gente. Não, mas está valendo, gente. Eu gostei muito. Ganhei na premiação lá do... 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 Do Bomberman de Saturno. E, diga-se de passagem, foi a segunda vez que eu joguei Bomberman de Saturno. Mas Bomberman é tudo igual. E... Depois eu vou ver o que aconteceu com o áudio e eu vou estar postando nos próximos vídeos, né? Quem acompanhar o próximo vídeo depois desse, eu vou falar, ó, o áudio funcionou, foi atrás da minha televisão, foi alguma coisa aqui. Porque vocês viram que estava lacrado. Então é isso, galera. Se vocês gostaram dessa apresentação, compartilhe aí, dá uma força para o colecionador. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Teremos vídeos novos aí, participações aí dos arcades, né? Uma série nova aí que eu vou mostrar jogos de arcade. E vou mostrar também outros consoles, é um console bem interessante aí da Nintendo aí, né? O colecionador jogando jogos da Nintendo. E é isso, galera, beleza? Compartilha o vídeo aí para dar aquela força. É nóis. Master System, o futuro veio antes! Ah, perfeito! AINUBERSHA! AINUBERSHA!